Já me deram cantado nos eventos? Já, já sim. Mas o engraçado é que, como assim, sei lá, o público de evento é um público muito jovem, né? É a galera de... tem muito adolescente, muito pré-adolescente, muito young adult, assim. E aí, quando eles vão lá em cima de mim, é muito engraçado, porque é sempre um grupinho de jovens, assim. E aí, é sempre um que vai lá e fala, meu amigo, eu quero ficar com você. Eu fico, tipo, dude, come on. Tipo, meu amigo quer ficar com você, meu amigo quer te conhecer melhor. Eu fico, não. Desculpa, desculpa, jovem, desculpa, jovem. Eu fico, tipo, desculpa, eu tenho o dobro da sua idade. Não, pois é, é sempre um menininho. Meu amigo quer ficar com você, não, não, come on, come on. Que amor. Eu poderia ser sua mãe, exatamente. Eu tenho idade pra ser sua mãe. Mas eles são maiores do que eu? Claro, adolescente hoje em dia é tudo grande. Fica tomando... Tomando monster. E aí... A taurina deixa você grande. E aí... E aí... E aí... Obrigado.